Música O artista Alessandro Delpero nasceu na Itália, estudou arquitetura em Florença e em seguida dedicou-se à pintura. Atualmente vive em Nova York, onde fez sua formação em artes plásticas. Jovem de 36 anos, se dedica a uma pintura figurativa, com toques de abstração. Criativo, Delpero faz de sua obra um diálogo com grandes mestres contemporâneos, como Modigliani e Van Gogh. Seu trabalho, muito peculiar, é uma leitura e uma recriação que busca no passado suas referências. Eu nasci em Bolzano, uma cidade bem pequena, muito mais pequena que Porto Alegre. Para mim, Porto Alegre é uma cidade bem grande. E claro, estudei, passei toda a infância lá e até chegar ao momento da universidade. Mudei para Florença, que para mim foi a primeira grande cidade, a primeira experiência em outro lugar, fora da minha casa. E depois tudo aconteceu naturalmente, depois mudei para Barcelona, na Espanha e agora em Nova York. Tudo foi um processo mais ou menos natural, espontâneo. Mas essa coisa da cultura da província, é uma coisa bem italiana também. Eu chego de uma cidade, não é uma realidade bem pequena e quando volto em lugares como este, que eu considero grande, sinto como uma coisa familiar. E até a vida em uma grande cidade como Nova York, ao final vai ser limitada no barrio. E é um viver sempre muito perto da pessoa. A ideia da metrópole, claro, sim. A metrópole está, mas depende da maneira de viver as coisas. E as cidades também. Cresci em uma família bem simples, de trabalhadores. A ideia da arte, do arte, era algo do outro planeta. Mas o meu pai sempre tinha uma grande qualidade, um grande talento no dibuixo e até na pintura. Ele foi a primeira pessoa que ouvi pintar e dibuixar. Claro, depois, crescendo com a escola, ao final eu decidi ir para a universidade fazer arquitetura, estudiar arquitetura, porque para a minha família também tinha mais sentido, mais oportunidade de buscar um trabalho. e depois, falar de arte era uma coisa absurda. Mas, claro, depois, o meu primeiro impacto com a pintura foi a contenção em Florença, durante os estudios de arquitetura. Quando eu conheci uns estudiantes de pintura na Academia de Belas Artes de Firenze, e aí eu realmente senti esta frustração que eu intentei esconder por muitos anos, e até acabar os estudios de arquitetura. Depois, quando comecei a trabalhar de arquitetura, realizei que não era o que eu tinha que fazer. E também comecei a pintar e aí eu decidi que esta vai ser a minha vida. e não é volta atrás, não tem volta atrás. Já desde menino, eu tinha esta coisa instintiva de tentar dibuixar, não sabia realmente, não sabia o que era correto e o que não, mas até agora é assim, eu não sei o que é correto e o que não, eu sigo aprendendo e essa coisa ficou, e acho que esta espécie de espontaneidade até algo que realmente eu não conheço, que é o mundo da arte. A minha formação é diferente, eu sempre vi o mundo dos artistas, dos pintores, gosto de falar dos pintores mais que dos artistas em geral, como algo mitológico, não é, quase, não é, quando lês de uma pessoa, de um trabalho num livro, na televisão, nos documentários, isso se converte em um mito, quase. Assim que eu sempre vivi a coisa como algo muito, muito longe de mim, da minha realidade, eu simplesmente comecei a praticar, e uma vez que tu começas a praticar, e te acercas mais ao trabalho, ao meio, não, a pintura, também entendes que é algo possível, não é, não, dá menos medo, não, quando tu te pones perto de uma coisa, é diferente, é uma questão de confiança também. Mas acho que é uma coisa que não se pode escolher, a pintura, como a necessidade de falar, a necessidade de bailar, ou a atitude até à música, é algo bem natural, eu não escolhi isso, eu o senti, e ponto. Nunca chegou um momento em que eu pensei, vou ser artista, vamos saber de quê? Não, não sei se sou artista, será uma consequência, já veremos, não tem tempo para entenderlo. a minha atitude natural era até a pintura, até essa coisa, não foi um projeto, não foi uma coisa escolhida, não, na mesa, sentada na mesa. Para aprender, tu tens que passar por a história de arte, e claro, as referências são os pintores que eu considero os grandes pintores, os grandes maestros. Você falou de Modigliani, para mim é, os retratos de Modigliani são algo bem alto, e, pero claro, eu para desenvolver o meu linguagem, tive que passar para eles, e, possivelmente, seguir fazendo isso, utilizar o trabalho deles, para desenvolver o meu personal, linguagem, minha pessoal pintura. Minha origem é bem importante nisto, eu chego de uma família de trabalhadores, e, para mim, é como ir a trabalhar, é um trabalho como outro, assim que tenho que dar-me um ritmo, uma regularidade, possivelmente. Pode acontecer que, em alguns momentos, vou tardar mais, vou amorar mais no estúdio, mas, geralmente, eu tomo isso como um trabalho, qualquer, claro, é diferente, mas, no momento da produção, eu tenho que dar-me uma regla bem forte, tem que ser diariamente, eu levanto, desayuno, e depois começo a trabalhar. Geralmente, trabalho pintura por pintura, uma pintura à vez, uma vez que começo, gosto de acabar a pintura. Esta série de trabalhos, que vocês viram no museu, é, em realidade, um corpo único, de alguma maneira, aunque as três séries de trabalhos diferentes, são os retratos, as figuras, e estes espaços, pero, ao final, considero que são parte de um estúdio único, que eu tento desenvolver. a produção de uma singula peça, de uma singula pintura, até acabá-la, depois, seguir com a coisa. Pero, geralmente, eu posso pintar uma tela grande, depois parar, uma vez acabada, paro e faço um retrato. O retrato, para mim, é um ponto, para entender, a que ponto está a minha pintura, não? Sobretudo, o autorretrato. Intento fazer, um par de autorretratos por ano, para ver a que ponto de evolução está a minha pintura, o meu linguagem. É um momento de prova, como um exame. Eu acho que a pintura é uma atividade de soledade, e é importante convivir esta soledade de uma forma produtiva, tanto o pintor, quanto a pessoa, porque, ao final, isto compromete toda a tua vida, de alguma maneira. E acho que é uma sorte, eu desfruto muito dela, e é muito importante. Soledade e silencio, não? Em alguns momentos, claro, não sei um eremita da montanha, mas, pessoalmente, é uma das coisas mais importantes no processo criativo. Tenho uma vida normal, claro, que falava antes, dar uma regularidade à produção, ao processo produtivo, isso comporta como todas as profissões, concentração no que estás fazendo, no que estás... e, claro, chega um momento que te acostumbras tanto a esta coisa que depois desfrutas a nível pessoal também dela. Gosto de encontrar a gente, tenho amigos, tenho uma vida normal como todos, mas chega um momento que é preciso essa soledade, solitude. É uma sorte, eu acho, a possibilidade de viajar e conhecer o mundo através do teu trabalho. Claro, uma coisa é viver numa cidade, agora, em Porto Alegre, eu passei, morei um mês, mas é um tempo suficiente para entrar na vida e na cultura local, entender um pouco como funciona a coisa. Acho que a parte é mais divertida, deste tipo de trabalho, conseguir a possibilidade de seguir o teu trabalho e conhecer o mundo. Claro, viver é outra coisa, e acho que as primeiras vezes que eu cheguei tanto em Barcelóa como em Nova Iorque foi um impacto bem instintivo também, de sensações com a cidade, porque isso é fundamental, isso vai ser tua casa, no? No princípio, é a ideia de que ela vai voltar a ser tua casa. Assim que, ambas experiências, as duas, foram bem positivas desde o primeiro momento. Depois de um tempo, claro, todas se convertem como mais normal e tem os momentos altos e baixos, como todos. minha produção não depende do espaço, do lugar, é uma coisa mais interior, obviamente, que depende mais da experiência do que eu vi ou do que aconteceu na minha vida pessoal. Nunca tento falar de algo específico nas pinturas, mas uma intenção de estimular uma reação emotiva, não visitador, não visitador, é correto. Uma pessoa que vê a pintura, experiência do arte em geral, é uma coisa bem pessoal. Eu acho que a coisa importante seja a capacidade de desenvolver um linguagem próprio e ser reconhecível, independentemente do símbolo tema, do símbolo argumento, da símbolo matéria de uma pintura. Tem que ser possível que essa coisa fasse realizada pela mesma mão, pela mesma pessoa, pelo mesmo pintor. A obsessão, eu acho, de um pintor deveria ser essa. O demais é toda consequência de um bom trabalho. Na história sempre acontecia, uma pessoa nasce em um lugar mas depois precisa, no momento que decide fazer esse tipo de trabalho, precisa ensinar o trabalho nos lugares importantes. E para mim, Nova Iorque era isso. Eu comecei pintando praticamente quando morei em Barcelona, mas sentia que não era suficiente essa cidade para mim, para a pintura. Assim que decidi mudar para uma realidade mundial é grande, muito grande. O que busca é visibilidade também para entender o que a gente acha do teu trabalho. Tu vas aprendendo das pessoas, aprendi muito das críticas, das coisas que a gente vê no meu trabalho. Assim que mudar em um lugar importante é fundamental para melhorar também. Não volta a ser uma pessoa ou um pintor melhor, mas ajuda a conoscência do que estás fazendo. Muito dificilmente dibuixo, eu nunca realmente dibuixei muito pouco. Pinto diretamente, não tenho nunca um projeto, nunca uma pintura prévia, um estúdio prévio. Até os estúdios são pós-estúdio. Eu faço um retrato e depois estúdio que eu fiz. Eu faço meus estúdios depois da pintura final. Não busco muito para outros artistas. Eu gosto de ir nos museus, nas exposições, ver, conhecer trabalhos novos, aprender também. Tenho alguns amigos artistas, seguramente, mas tudo aconteceu de uma forma muito espontânea, natural, não porque tinha a obsessão de ir a buscar outros artistas, mas casual a coisa. Não gosto muito do concepto de comunidade em general. A música tem uma parte muito importante na vida de uma pessoa e, neste caso, como pintor também. Não sei se realmente é uma musa, eu acho que é mais bem uma boa companheira, uma boa presença até durante o processo da produção. musa até agora acho que não, mas dediquei algumas pinturas a alguns músicos que eu considero importantes. Uma, uma especialmente, que era uma pessoa que vivia no barrio de Arlem, onde eu moro e essa música lembra para mim muito esse barrio, essa vida que eu vou desenvolvendo também agora, em outro momento, mas eu decidi dedicar-lhe algumas pinturas para ele. Nesse caso, foi uma musa, mas era mais ele que a música, a figura dessa pessoa. Tinha alguns quadros de um amigo pintor francês e uma escultura também, de um amigo que mora em Nova York, um escultor italiano. Isso acontece porque, claro, nós intercambiamos, cambiamos uma obra, um trabalho, quando realmente gostam do trabalho do outro artista. Isso acontecia. Na realidade, não tem nada a ver com o meu trabalho, com a produção de arte, é outra coisa. É uma coisa que vai, obviamente, paralela e, de alguma maneira, um pintor tem que começar, não digo a controlar, mas saber um pouco as dinas, porque tu vives desse trabalho e, de alguma forma, tens que entrar em esta coisa, neste mundo do mercado, que é uma coisa que, em realidade, assusta, quando tem algumas dinâmicas que não tem até sentido, de alguma forma. São loucuras puras. O grande problema de um artista, de um pintor, é sobreviver do teu trabalho. Claro, o grande impacto é quando, desde a pintura, da pintura, tu tens que passar a tentar vender o trabalho, promover o trabalho. Mas, claro, hoje, o mundo do arte e o mundo do mercado é tão grande e variado, tem muitas coisas que acontecem no mesmo momento, mas de forma diferente. É difícil dar uma definição, isso, realmente, não se... não se... se criar um encontro entre um galerista ou um marchante de arte ou até diretamente um colecionador que chega no ateliê e quer comprar uma obra. Tem muitas vias diferentes para chegar a isto. a forma melhor eu acho é encontrar as pessoas que de alguma maneira acompanham o teu processo ou o teu trabalho no tempo, não é uma coisa ocasional, mas é bem difícil, é bem complicado. É como uma relação personal, pessoal. É difícil encontrar o justo equilíbrio, a situação ideal. falando de estas coisas, a relação entre o marchante ou o galerista, que tem que ser também uma pessoa que busca novas coisas, e isso aconteceu através da Galeria de Artefato aqui em Porto Alegre, uma pessoa de Otto Sulzbach que tomou contato comigo faz dois anos, e começamos a falar de uma oportunidade de fazer uma exposição aqui na Galeria no princípio. Depois ele mostrou o trabalho às pessoas do museu, do Marco Museu, e o diretor ficou interessado em criar uma exposição no museu. Mas tudo começou para a Galeria de Artefatos. Este ano vai celebrar os 30 anos de vida da Galeria e esta exposição era parte da celebração deste aniversário. E acho que é o trabalho que um galerista tem que fazer, vender, obviamente, para sobreviver a ele mesmo, mas também a recerca, a busca, a busca, a nova escola, a criar dinâmica, até uma realidade mais local como esta. É uma maneira de mirar até ao grande, de alguma forma. uma boa maneira de fazer as coisas. Aconteceu com frequência esta coisa porque até faz quatro anos que eu estava em Voltano de volta de Barcelona em uma situação econômica, muito comprometida e não veia uma salida desta coisa. Mas, a partir daí, quando consegui sair desta fase, tudo aconteceu de uma forma bem rápida para mim. Claro, esta coisa de estar em um museu tão importante como o mar aqui no Rio Grande do Sul, mas acho também a nível do Brasil inteiro um dos museus que tem mais histórias, que é considerado a nível nacional. Para mim, é uma honra até não... Sim, acontece com frequência que estou pensando em todo este processo, todas estas coisas. Não ali no momento de abertura porque estava bem ocupado, mas neste mês que passei aqui, claro, aconteceu que parei a pensar em tudo o que vai passando, o que vai acontecer na minha vida. Eu acho que falta tanto para aprender na pintura, pessoalmente, que não... Eu gostaria de provar... A escultura é uma coisa que me... Poderia ter uma atração mais natural até à escultura, como... Pero sempre, depois, sinto esta coisa de falta, ainda não é chegado a nada e falta tanto que não puedo permitir o meu luxo de pensar em outras coisas. Assim que... Vamos ver, tudo pode acontecer, claro, não fecho as portas, Mas a minha obsessão é ter a pintura, ter a possibilidade de cambiar, de evolucionar. Para mim, as pinturas são tão familiares, eu passo todo o tempo com elas, que... Claro, uma grande satisfação personal, ver o meu trabalho em um lugar tão lindo, mas é uma sensação bem... Não sei como falar, mas é bem familiar, cómoda, não? Gosta, uma sensação que gosta muito abaixo desse ponto de vista. Não sei se tem um futuro, vamos ver. Espero que sim, obviamente. Não penso muito no futuro, tento concentrar-me no que vai acontecendo no dia a dia, realmente não sei o que pode acontecer, não sei onde acabaré, como. Vamos ver. Tenho curiosidade de ver o que vai acontecer, mas não penso muito no que pode ou não pode. A primeira coisa que vou pensar é que tenho que trabalhar, tenho que começar. Assim que... Acho que, como sempre, é como voltar à casa, essa é a minha casa, mais que a minha própria casa, acho, não? O ateliê é um lugar onde passas mais tempo e tu é um melhor amigo, de alguma forma. É socialmente bem louco, não? Tem a difusão das coisas através dos social media, e acho que o que está acontecendo é que a gente, e acho até os artistas, em geral, vão perdendo um pouco o sentido de autocritica, não? De autocritica e a capacidade de desenvolver uma identidade, uma personalidade autêntica, não? E a autocritica é a base de tudo isso. Eu sempre tento ser bem crítico comigo mesmo, com a minha pessoa, tanto como com a pintura, com o que eu faço, porque acho uma forma de respeito até o mundo de arte que eu considero importante, não? mas isso não acontece, acontece muito raramente. O que eu vejo é que é um mundo de alguma maneira mais democrático, mas essa possibilidade de tentar fazer as coisas, que é uma coisa bem boa, bem positiva, pode chegar a quitar das pessoas um sentido de autocritica. e o resultado final é uma coisa de... a qualidade, é bem difícil entender o que realmente é bom, ou que não é. Tudo é arte, todo mundo é artista, toma tempo de entender o que é uma obra de arte, eu, artista, sou a pessoa que deveria de criar uma obra de arte. Tudo toma tempo, não é um processo rápido, o artista não é um músico, não é um futbolista, toma toda a vida para entender se o que está fazendo realmente é importante. Eu não sou muito otimista, eu acho, mas tampouco sou o contrário, sou mais bem crítico, tento... pessoalmente, no meu trabalho, a coisa que mais me obsesiona é este conceito da identidade, da personalidade, e é um trabalho bem autoreferencial, porque, através da pintura, eu acho, estou tentando construir minha figura, minha figura como identidade, como pintor, como pessoa, É uma maneira de explorar no interior da minha mente, da minha alma, e, de consequência, é como um estudo do que eu considero o individuo, mas a partir da minha figura, porque aqui dentro estou. Estou.